Então, agora vamos dar um novo exemplo. Imagina que eu tenho um corpo descendo em plano inclinado e, ao mesmo tempo, eu tenho uma força que está puxando esse corpo. Primeiramente, vamos deixar ele descendo em plano inclinado. Quando o corpo desce em plano inclinado, o que está acontecendo aqui? O peso, como vocês estão vendo, sempre está mantendo o quê? Sentido terra, ou seja, o peso é perpendicular à terra. Mas a reação do plano também, só que acontece que o peso é perpendicular à terra e a minha normal é perpendicular ao plano. É isso que vocês estão vendo. E quem faz o corpo movimentar é o Px. Como é que calcula o Px? Se não tiver a tria, beleza, então vai ser o quê? Px igual a massa vezes a aceleração. Então, o Px é seno, então vai ser a aceleração vezes seno do ângulo de inclinação. Então, eu calculo a aceleração. Mas se não tiver a tria, o que vai acontecer? Eu vou ter um Px para a direita, numa força de a tria que vai ser... Então, vai ficar o quê? Px menos Fat igual a massa vezes a aceleração. Fat é o coeficiente de atrito vezes a normal. E a normal é Py, que é P vezes o cosseno de alfa. E o peso é massa vezes a gravidade. Imagina, então, agora, se meu corpo está descendo e eu tenho uma corda puxando o seu corpo. Ó, corpo descendo e corda atuando nele. Então, eu estou tendo o quê? Px menos tração é igual a massa vezes a aceleração. Então, corpo descendo. Vocês estão vendo que a normal é perpendicular ao plano e o peso sempre para o centro da Terra. E o Px é paralelo ao plano. Então, se o corpo está descendo, eu estou tendo o quê? Px menos tração é igual a massa vezes a aceleração. Imagine agora que o corpo está subindo. Se o corpo está subindo, o que eu estou tendo? Tração menos Px é igual a massa vezes a aceleração. Imagine se eu estivesse colocando agora um outro corpo aqui, uma bolinha. Então, ia acontecer o quê? Eu ia ter o quê? Se eu estivesse para cá, Px menos peso é igual a massa vezes a aceleração. Que é o peso desse corpo. E se o corpo estivesse na bolinha aqui, descendo aqui, seria peso desse corpo menos o Px, que é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração. Amém.